Música Escolher o livro da nossa vida nem sempre é tarefa simples, pois de entre tantos e bons livros que lemos, pode não ser fácil eleger só um título. O Ler Mais, Ler Melhor marcou o encontro com o professor João Labantunes que aceitou este nosso desafio. De facto, quando eu penso nos livros que marcaram e admito que, enfim, se tiver mais alguns anos de vida e que este horizonte se vai alargar e que verei outras descobertas, eu penso que, em primeiro lugar, há livros que eu li uma vez e que gostei tanto que tive medo de os voltar a ler. E, portanto, a esses eu não vou voltar. Um deles, eu posso dizer, foram as memórias de Adriana e o Senado. Depois, há aqueles que são os clássicos. E os clássicos são os que passaram o teste do tempo. São os livros que nós lemos e, como dizia alguém que fala tão bem de livros, o Steiner, são os livros que nos leem a nós próprios. E eu tenho que contar, basicamente, dois. O Dom Quixote e a Guerra e a Paz. Mas, depois, eu sou homenívoro, gosto de muitos géneros diferentes. E, portanto, eu não podia deixar de falar nos contos. O conto tem uma maneira de ler própria. Não se pode ler mais de um ou dois seguidos. O conto tem uma unidade, por si. E aí, eu diria que os grandes contistas que, enfim, marcaram são, certamente, Chekhov, o George Sheever, o americano, qual acaba de ler uma biografia trágica. É Pritchett, um escritor inglês, talvez pouco conhecido, e um escritor irlandês, que eu acho que é admirável, que é o William Traver. E são os grandes companheiros no conto. Depois, na poesia. E eu, na poesia, obviamente, Camões. Sempre Camões, acima de todos. E, depois, claro, Pessoa Anter e outros. Mas, gosto muito de poesia de outras línguas. Gosto muito da poesia polaca. A grande Vislava Simborska, que eu cito tantas vezes, porque tem tantos poemas que são do nosso cotidiano. É um tesouro pedagógico. Mas gosto também da boa prosa, da boa prosa portuguesa. Pegarem nacos da escrita de Herculano, ou de Oliveira Martins, ou de Carretti. Agora, finalmente, chegamos à escolha difícil, que é o livro da minha vida. É o livro a qual recorro com alguma frequência, ou qual regresso com alguma frequência, e, curiosamente, descubro sempre coisas novas. E estou, evidentemente, a falar nos maias. E estou a falar nos maias porque, além da beleza da escrita, o que essa tem, além do talento, não sei se tem género, porque a distinção entre uma coisa e outra, é um diagnóstico arriscado, e, a meu ver, completamente inútil, é que é tão português. Fala tanto do que nós somos, como povo, daquilo que uma vez disse, das nossas qualidades, que são quais defeitos, dos nossos defeitos, que são quais qualidades. É uma situação romântica, é uma situação do último tabu, que é o tabu do incesto, que é revelado no final. E, de facto, alguém dizia que o segredo do bom romance no final é surpreendermos, é acontecer algo, algo quase que nos convida a modificar o final. Se eu pego nos maias, acabo sempre a sorrir. Acabo a sorrir por aquilo que leio e, no fundo, acabo a sorrir de mim próprio, daquilo que sou como pessoa. Eu não mencionei o que aprendi com os filósofos. Eu diria que Montaigne, o pensador, o intelectual, o homem de cultura, que eu mais admiro. Porque, no fundo, o Montaigne falava fundamentalmente dele próprio, que ele achava, aliás, que era um tema que seria, eventualmente, pouco interessante para o leitor. Mas a maneira que o meu tratou de problemas tão diversos, como o problema da morte, por exemplo, fazem dele um dos grandes criadores do espírito humano. Foi ele próprio que disse que é a louveria de miracle que lhe superiou-mã. Ou seja, que autor, que fabricante de milagres é o nosso espírito. É isto que nós pretendemos celebrar quando celebramos os livros. Muitas e maravilhosas as sugestões de leitura que o professor João Lobantunes nos deixa. Nós também queremos que leia mais e melhor e descubra os livros da sua vida. Hoje damos-lhe a possibilidade de descobrir, caso ainda não tenha lido, um clássico da literatura portuguesa. A Porto Editora oferece 10 exemplares da obra Os Maias, de Eça de Queiroz. Às 10 primeiras respostas corretas à pergunta Qual a data de nascimento de Eça de Queiroz? Participem através do e-mail lermaisleermelhor.com e tenham boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto